Fala galera do youtube, estamos de volta aqui no canal artgames trazendo mais um vídeo de resident evil remastered para playstation 4 e agora é o momento mais esperado, o outro vídeo eu enrolei pra caramba agora a gente vai na croba na croba galera vamos sentar na cobra sentar não pô nós vamos matar a cobra é aqui ó então tinha parado lá no saguão principal da outra vez primeiro a gente vai dar uma uma passadinha ali no baú dá uma averiguada aqui ó primeiro antes eu quero fazer algumas coisas eu me lembro que quando eu joguei no gamecube tem um esquema com a tem um esquema com a rebeca lá do outro lado da mansão deixa eu deixar isso aqui aqui é agora eu lembrei eu vou tentar fazer isso pra ver pegar o diamante aqui ó que é com eu não me lembro qual que é esse vermelho aqui é o único que eu tenho eu coloco aqui eu posso mexer no quebra-cabeça da caixa aqui ó é isso aí mesmo a gente coloca essas pecinha aqui ah isso é chato cara parece ser fácil mas não é cara vamos tentar aqui ó não 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 é aqui deixa eu ver aqui ó tentar organizar eu acho que não que merda ele encaixa em qualquer lugar então você pensa que tá legal mas não tá tem que botar na ordem certa é o brasãozinho ali da família alguma coisa assim é um brasão deixa eu só ver aqui também perdido no controle não tem como virar isso aqui aí é assim ó essa parte aqui pá merda não acho que assim ó acho que assim mesmo tá precisam que era do outro jeito mas acho que assim ó essa parte lá em cima eu acho ó ó o branco aqui ó caramba tá estranho isso não acho que é ai merda não vou tentar outra parte aqui Deixa eu ver Essa daqui Acho que é aqui Não, não pode ser Não, não pode ser Ela ficou, mas eu tenho certeza que não é aqui Ou é, né? Olha só ali Acho que é aqui sim Acho que é aqui sim Olha aí, agora ficou Caraca, eu tava de zoeira E o bagulho acho que é ali mesmo Bom, vamos tentar outro aqui Esse aqui, por mais que esteja Na ordem certa, se tu não colocar Direitinho, ele não vai encaixar Olha aí Olha o esquema Eu acho que é assim Não, não é Vamos ver aqui Não pode ser Aqui Será? Olha, tá vendo? Não vai encaixar Porque aqui eu não Não coloquei Ele tá Ele tá certo Mas eu não coloquei nos lugares Exatamente certo Então não vai encaixar aquela outra parte Ali Ó Tenho que ajeitar aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Essa parte é aqui Também não vai encaixar Porque eu tenho que ajeitar esse aqui Não, não é nem aqui O azar Caralho Isso é uma droga Vou puxar esse mais pra cá Aí Ah não, não vai Por causa do outro ali Eu tenho que acertar Esse de baixo aqui Esse de baixo aqui Um pouco mais pro lado Ele não vai, tia Ó Vamos ver Meu Deus do céu Cara Quebra a cabeça dos infernos Esse cara Também pode ser que Não, mas é daquele jeito Não, não é? É daquele jeito Lá mesmo Deixa eu ver aqui Vou tentar colocar Essa parte aqui Que é assim Não Nananana 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 Deixa eu ver É aqui Ele não vai encaixar Porque o outro tá errado Ali em cima tá errado É aqui É Não Eu tenho que Tem que trocar ali Porque senão não vai Não vai É o de cima É o de cima, tia De cima Vai pro de cima Pelo amor de Deus Ele não vai Aqui Agora foi esse aqui Aí Ah, tá aí De cima Deixa eu virar aqui Acacho ele Tá estranho agora Mas acho que é isso aí mesmo Vamos ver aqui Ó E aqui Aí 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 Depois dá pra ajeitar Agora a gente bota esse A gente vira aqui Agora tem que ir Agora tem que ir Isso aí Abriu E aí E aí E aí Aqui a gente tem A chave Sem essa chave A gente não conseguiria Ir na cobra A gente não consegue ir na cobra Do Do Na sala Então Precisa dessa chave Aqui E a cobra Num carro Diferente dos outros Resident Evil Olha só Olha só A chave Aí Mas eu vou fazer aquele esquema Primeiro lá Do Com a Rebeca E aí Droga Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Ó Pegar Será que eu pego A planta? Se quiser Ficar sem espaço O Cris é foda Por causa disso Né Tu joga Sem muito espaço Assim É É um pouco complicado Bom Vou por aqui mesmo Mas eu não vou ainda Na cobra Não Vou por lá Que é mais É mais Mais rápido Por aqui Aqui ó Deixa eu me lembrar Essa parte aqui Esta parte Aqui Tá Eu saio aqui A cobra é pro outro lado Eu vou ir por aqui Que eu quero Eu vou mostrar pra vocês Aonde Não Na realidade Nem no Resident Evil Normal Era aqui Né Aqui É aqui Ó Aqui tem uma planta É aqui Só que a gente não pode Entrar por essa porta Aqui A gente não pode Entrar por essa porta É pelo outro lado Pelo outro lado Só que essa porta Aqui no Resident Evil Normal Tinha uma biblioteca Tinha uma janela Bacana Que tu poderia Enxergar o heliporto Que é a parte do final Mas não dá Não dá pra entrar ali E ir mais Porque ali é uma biblioteca Agora Bom Aqui ó Vou pegar essa porta Vou sair no saguão Da parte de cima Eu quero ir lá Do outro lado Que eu sei que acontece Alguma coisa Com a Rebeca Eu tenho que salvar Eu tenho que salvar ela Então vou fazer isso aí Pra mostrar aí Pra galera Que essa chave Também eu não tinha Normalmente Quando a gente volta Pra mansão A gente já tem Essa chave aqui E a gente abre Aquela primeira sala Lá Mas Como eu não tinha Essa chave ainda É o Agora eu posso Abrir a sala Não tem zumbi aqui Eu vou dar uma olhada Aqui onde Estava a cobra Depois eu vou dar Uma passada ali Eu acho que é aqui É aqui É aqui mesmo Isso mesmo Mas Vamos ver o que Que tem aqui Eu não me lembro De ter vindo Aqui É bem É bem ali mesmo Só que Tá fechado ainda Não sei por que Acho que só com a Dio Eu posso abrir Aquela porta É bem aqui Só que no andar De baixo Tem que ir na sala Lá embaixo Lá E E E aí vai acontecer Uma cena Com Com a Rebeca Que eu vou dar Uma passada Lá onde Era a cobra Primeiro Que Normalmente Tem munição Lá Vamos ver Se O que Que tem Lá Se tem munição Se Se não 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 vou passar Não vou passar Vou Direto Descer Aqui Eu não saí Lá Pela Aquela Por lá Eu não fui Por lá Porque a maçaneta Daquela porta Tá quebrada Então eu não posso Passar Mas é lá Embaixo Lá Depois eu posso Eu posso Entrar Naquela sala Mas eu não posso Sair daquela sala Por aquela porta Então eu tenho que dar Toda essa volta Aqui Pra poder chegar Lá Embaixo Lá Você tem um limite Eu acho que Três ou quatro Passagens Ali Por aquela porta Em uma direção Na direção Na direção Eu não sei Te dizer De quem vem Do corredor Pra sala Do baú Você pode Passar livre Agora De quem Vai Da sala Do baú Em direção Ao corredor Você pode Passar Opa Tem um hunter Aqui Ai seu medo Queimar roupa Eles morrem Rapidinho Tem mais um Aqui Eu vou Fugir Desse aqui É aqui É aqui Se eu for Daqui Pra lá Eu passo Mas de lá Pra cá Eu não passo Mais Essa porta Que eu estou Falando Essa porta O bagulho Quebrado A maçaneta Quebrada E essa daqui A gente abre Que é o que Vai acontecer O esquema Agora A gente não Podia abrir Essa porta Porque a gente Não tinha a chave Agora a gente Tem a chave Ó Ela tá Ele falou Ó Ela está Lá no andar De cima Liga a luz Aqui Aí tem Acho que é o Não Não é o Ink Ribble Ele tá muito Grande Pra ser o Ink Ribble É Não é O medalhão Esse medalhão É que a gente Precisa Precisa ir muito Desse medalhão Se eu não me engano A gente usa ele Duas vezes Aqui tem munição Deixa eu ver Não tem mais nada Aqui eu acho Hoje eu mato a cobra Hoje eu prometo Pra vocês que eu mato a cobra O vídeo vai ficar um pouquinho maior Eu vou matar a cobra Eu quero fazer esses negocinho aqui Primeiro E depois eu vou lá matar a cobra É aqui mesmo É aqui É aqui Caramba É aqui Entra Daqui pra lá Tá livre Mas de lá pra cá Não passa mais Aqui se eu não me engano Tem um Ah eu já matei o Hunter Que tem aqui Vou dar uma passadinha no baú Aqui Vamos ver Qual é que é Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O que que eu posso Ah vou deixar esse esquema aqui Eu tenho que deixar esse esquema aqui Onde é que eu posso largar ele Não posso largar ele aqui Tem que largar ele junto com os itens Normalmente eu organizo Item Munição Arma E planta Eu só organizei as plantas lá Os sprays Não coloquei muita coisa Agora vamos lá Ela tá sendo atacada por um Hunter Então a gente tem que salvar ela Acho que essa porta aqui não dá Deixa eu ver aqui Essa porta não dá também Eu só posso sair do quarto Eu não posso entrar no quarto por ela Então eu tenho que fazer a volta ali Tá vendo ali Até Não dá pra enxergar aqui Tô bem na frente da porta Vou mostrar pra vocês Não dá pra entrar Só pelo outro lado Queria ter mostrado no mapa ali Mas E no andar de cima Debaixo tá a mesma coisa A porta tá com problema ali E aqui a gente vai ver Um CGzinho Vamos curtir aí galera Vamos ficar frio aí E curtir Aí ó Aí ó Aí ó Vem vem Aí você é Ganha até um troféuzinho ali Rebeca Cris Você tá ok? Eu não queria te ficar preocupada Nós não podemos ficar aqui mais longe Nós temos que ir para os outros E encontrar um caminho fora daqui Você tá comigo? Sim Então eu vou seguir Até então Rebeca Você está em sua própria Fique tranquila E use o seu melhor julgamento Entendeu? Eu posso me lidar Eu queria conseguir o Resident Evil 0 né Só que eu não tenho mais o Nintendo Wii Eu tinha pro Nintendo Wii Que é bacana assim Porque o Nintendo Resident 0 É É a sequência Do Resident Evil 1 É antes do Mostra como a Rebeca Chegou a mansão Deixa eu ver Não Eu vou Eu vou passar ali Eu vou ir na cobra ali Pra ver Porque eu tô ligado Eu tinha falado já Antes Tinha munição ali de 12 Né Pode ser que tenha alguma coisa Agora eu não me lembro Até vou dar uma olhada Nessa Na história Porque Eu Acho que aqui tem um fumadão Aqui Não Não tem Porque a Rebeca Ela Se eu não me engano Ela tinha vindo De No helicóptero Com Com os membros Do Do Stars Aqui é onde a gente Enfrentou a cobra Da outra vez É Não tem Antes Tinha Tinha umas caixas Aqui Tinha uns armários Aqui no canto Aqui Nesse canto Aqui Ah Aqui Ah Sabia Tinha munição Aqui Mas Antes Era duas 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 caixas De munição Tá bom Nossa vinda Aqui Não Não foi Em vão Então Vamos lá Então O que acontece No Resident Evil 0 Ela Encontra a mansão E ela vai Lá nessa mansão No final A historinha Dela É essa Daí E Se eu não me engano Ela Ela estava No helicóptero Então eu não estou Entendendo muito bem Vou dar uma pesquisada Depois nisso Daí Vamos ver direitinho Essa história Agora a gente vai lá Agora é sério Quando a gente vai lá Matar essa cobra Que é aqui Que é aqui Estou de saco cheio Já é de esperar Eu tenho que matar Esse bicho Matar ela em dois minutinhos Eu poderia ter ido Por cima Vou por baixo Mesmo Aqui Que é É quase a mesma coisa Vou ter que subir De novo A escada Ah Viajei Agora já estou aqui Já era Vamos lá Opa Passei Estou meio Meio manco No Nos controles Do Resident Cara Eu jogava tão bem Esse jogo É aqui Nesse lado aqui Aí Esse Resident Aqui O bacana É que você pode escolher Também A forma Que você quer Jogar o jogo Tipo O estilo Do controle Tem o clássico E o novo É aqui Nessa Ah não Nessa porta Aí a gente tem que Passar reto Passar reto Aqui E sobe Vamos matar Essa crobbinha Se o cara Não sabe O cara Fica penando Mas é aqui Nesse cantinho Aqui Aí Usa Mansion Key Pardon Tô aqui tomando Minha cervejinha E jogando Um Resident Né galera Fazendo um vídeo Pra vocês Aí Uma plantinha Uma ervinha Mais uma E vamos fechar E vamos fechar O esqueminha Aqui Vamos fechar O esqueminha Vamos ver Aqui Ó Ela Ela Tá vendo O bicho Vindo Ali Olha só Meu Tá vindo Aqui Ó Consegui Escapar Ai 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 Não faz assim Chris Matei Ela não é difícil Não Só não deixar Ela te prender Que ela não é difícil Não Se foi E agora Eu tenho que descobrir Onde é que é Que é o dali Que eu não me lembro Quebrou ali Um esquema Tem a porta Aquela Deixa eu ver Onde é que é Isso Será que é lá em cima Não me recordo Ela quebrou Algum esquema Deixa eu Usar Aqui Eu tava mal Não é aqui Não Deve ser lá embaixo Não Não é aqui Lá embaixo Aquele lugar Onde mostrou Aquele esquema Lá Não Achei que fosse Alguma coisa No chão É lá embaixo Tem que procurar Lá embaixo Não é aqui Não é aqui Não é aqui Ah tá lá No canto Aqui é aquela porta Tá quebrada Tá estragada É aqui É aqui ó É aqui ó E é isso Um livro Então vamos ler né Vamos ler o livro Galera Vamos ler o livro Abre aí Vamos ver Sem ela Sem ela Tu não vai Até o final Não vai no final Bom Agora a gente já pode Vazar daqui Já pode Vazar Vamos salvar O nosso joguinho A cobra está Detonada E agora O próximo vídeo A gente já vaza daqui A gente já Vamos em outro Não me lembro agora Onde é que a gente tem que ir Ah tá Lembrei É nas cavernas Eu acho que é Nas cavernas Já O próximo Próxima missão Nossa é ir Para as cavernas Que é a penúltima Parte Depois a gente já está No laboratório Já E se eu não me engano Vamos ver Quase chegando No final do jogo Deixa eu ver aqui Não Tem que entrar aqui Essa porta aqui Aqui já Eu fico perto Do Do baú É bem aqui E a gente desce A gente está No baú Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não deixe de dar Um like É isso Ajuda bastante O canal Na divulgação Do canal E ajuda a gente A crescer mais e mais E para quem não é inscrito No canal Se inscreva no canal Aí também Ajuda a fazer parte Ajuda não Venha a fazer parte Da família Artgames Se inscreve no canal Acompanhar nossos gameplays Também pode seguir a gente No twitter E facebook E o nosso blog Galera O blog está bombando Aqui Bombando mesmo Tem a nossa enquete Qual o jogo Que você quer ver Detonado No canal Artgames Para o próximo mês Tem três opções Ali E você Vote Na que você Mais se agradar E o resultado Vai sair Meados do mês Que vem Mais ou menos Porque um jogo Dessas três opções Ela Ele é Ele é Lançamento Então a gente tem que esperar Lançar E é isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Eu vou ficando por aqui O link Do blog Está na descrição Do vídeo Um abraço Galera E até O próximo Vídeo Muito obrigado E eu Fui